Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Raikkon. Procurou alguém ali na frente. A batida! Gol! É difícil, né? O time que toma um gol nessa hora, não tem nem tempo e nem cabeça pra buscar um empate. E eles, mais uma vez, demonstraram a sua especialidade. Essa saída rápida no Contro Altaque é uma das belas jogadas do time. Fica próximo, não é impossível marcar os caras. Faltou atenção pra não perder a bola assim como eles fizeram. Meiter, gente nova, entrando em campo. O cara tava pregado.